Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo no canal, e no vídeo de hoje eu trago pra vocês aqui os usadinhos da semana. Na semana passada eu deixei tudo separadinho pra trazer pra vocês, mas acabei ficando sem tempo mesmo de gravar. Tinha outros vídeos pra soltar na frente, e acabou passando os dias, eu não achei que ficou viável de gravar pra vocês os usados da semana, já quase no final da semana, né? Então resolvi aqui nesse vídeo que eu vou mostrar pra vocês os usados dessa semana, que terminamos agora, né? Eu vou mostrar também os usados, os itens que eu usei na semana passada, porque ainda estão aqui separadinhos, né? Acabei não tendo tempo também de guardar, então resolvi mostrar tudo. Então nesse vídeo aqui teremos um resumão das últimas duas semanas, tá bom? Mas não se preocupem, vou falar bem rapidinho de cada produto aqui, de cada combinação, pra não ficar um vídeo muito longo, tá? Bom, então eu vou mostrar primeiro o que eu usei na semana passada, e depois eu venho mostrando o que eu usei nessa semana, tá? No domingo eu peguei pra usar a Botica 214 Verano e Firenze, fragrância deliciosa, ele traz um floral branco aqui, super elegante, bem requintado. Ele traz notas de morango, esse toquezinho frutado, traz um adocicado também, mais moderado, tá? É um morango mais natural, assim, com toque azedinho, não é um morango em calda ou nada assim, tá? Temos nota de baunilha aqui também, mas esse doçor também é bem delicado, não é um perfume que você não vai conseguir usar nos dias mais quentes, tá, gente? Esse aqui é um perfume bem versátil, ele tem uma base bem almiscarada, ele é super agradável. Inclusive, antes de começar o vídeo, eu dei até umas borrifadas dele aqui pra me sentir, porque ele tava exalando um pouco aqui do borrifador e me deu vontade de tá usando esse perfume. Como é bem cedinho ainda, né, não usei nenhum perfume, então borrifei ele aqui, delicioso, gente, muito agradável. Eu usei ele junto com um hidratante aqui, que tem também essa nuance do morango, na verdade não tem explicitamente, né, o morango em si, mas eu sinto. E quando eu mostrar a duplinha que eu usei aqui com ele, eu vou explicar direitinho pra vocês, La Pielle de Eudora, esse aqui é o âmbar dourado, tá? Eu sinto um toquezinho, como se fosse morango ali, mas vou falar mais detalhado pra vocês daqui a pouco, tá? Fixa super bem esse perfuminho aqui na minha pele, tá, gente? Delicioso. Usei aqui também esse perfume que é um dos meus preferidos pros importados, é o Kenzo, né, Floyd by Kenzo Elixir. Esse meu aqui é de 100ml, ele já tá mais ou menos aqui, ó, é um perfume bem caro, então tem um pouco, assim, de maneiro, né? Tem um pouco de dó de borrifar muito, porque além de ser um perfume mais caro, eu custei a conseguir esse perfume, gente. Sempre indisponível em todos os sites, e eu testei um decante dele, eu fiquei fissurado, falei, preciso encontrar, e nada de conseguir. Acho que eu já contei isso aqui pra vocês, e depois, finalmente, eu consegui comprar, fiquei super feliz, então eu uso ele, assim, moderadamente. Se eu fosse olhar a minha vontade, eu usava ele até secar ele, eu usava todos os dias, mas tem essa, além do preço, tem essa questão aí de ser um perfume mais difícil de encontrar, tá? Então, se você encontrar esse perfume por aí, principalmente se tiver no preço bom, compra, porque ele é simplesmente perfeito, tá? Ele traz uma saída, assim, com um toquezinho frutado ali, de framboesa, mas já sai bem cremoso, sabe? Ele tem pralinê, tem baunilha, mas não é um doce muito invasivo, não é um doce melado, ele é um adocicado, cremoso, confortável, viciante, tá? Ele tem um toque floral ali, de rosa, flor de laranjeira, traz uma elegância pra esse perfume, uma sofisticação, é simplesmente perfeito, também fixa muito bem. Eu usei ele junto com esse hidratante aqui, que eu tô finalizando, que é o Amora Vermelho Jabuticaba, eu tenho o refil dele ali, mas eu não vou abrir por agora, né? Porque tem outros hidratantes ali, já em uso, que eu, né, tô pretendendo usar mais, e até fazendo uma observação sobre essa questão de hidratante, gente, teve um rapaz que comentou num vídeo meu lá, sobre a questão da quantidade de hidratante. Eu acho que ele não deve ter nem assistido o vídeo todo, porque no vídeo eu explico muito bem. Pra quem é um consumidor normal, gente, comprou ali um hidratante pra usar no dia a dia, não precisa ter tantos hidratantes como eu mostrei que eu tenho. As meninas que trazem conteúdo aqui pro canal, né, geralmente, é, tem mais quantidade, tanto de perfume quanto de hidratante, porque o nosso trabalho aqui é justamente evitar que você, né, consumidor e final que tá em casa assistindo a gente, não gaste seu dinheiro com tanta coisa. Por quê? Às vezes você comprou aqui um perfume que ele vende junto com hidratante, mas você só tá com dinheiro pra comprar o perfume. Você não pode comprar o hidratante, então, quem tá ali usando, fica na dúvida de qual perfume. Tem algumas pessoas que nem ligam pra isso, né, mas quem já é mais antenado nessa questão, vai ficar procurando qual cheiro que vai combinar. Se vai desandar, eu recebo várias perguntas, dai, qual hidratante que combina com tal perfume, porque eu tenho tal perfume e tenho tal hidratante. Então, o nosso papel aqui, né, é mais ou menos esse, de ajudar vocês a não comprarem todos os hidratantes, né, a comprarem o hidratante certo, que vai combinar com vários perfumes. Tem hidratante que é complicado de usar com outros perfumes, né, a família olfativa ali é completamente diferente, o cheiro não casa de jeito nenhum. Tem hidratantes que são mais fortes, vão tampar ali, ofuscar o cheiro, né, sobressair do cheiro do perfume. Então, temos muitos hidratantes, muitos perfumes, além de ser uma paixão, falo por mim, né, é o meu trabalho. Então, eu tô aqui trazendo conteúdo pra vocês, do que vocês devem ou não investir. Claro que cada um vai comprar de acordo com a sua preferência, o seu bolso, né, mas a gente tá aqui pra dar esse tipo de dica pra vocês. Por exemplo, um hidratante coringa, que vai combinar com tudo. Esse hidratante você não deve comprar porque, né, não vai combinar com nada. Então, por isso, é até assim, um pouco de injustiça. Às vezes, a pessoa vir comentar que, nossa, mas pra que isso tudo, não sei o quê, sendo que a gente tá justamente tentando ajudar quem tá ali precisando. E ajudando, né, com as dicas. Então, é isso, gente, é mais um desabafo mesmo. Eu tenho muito porque, além de gostar muito, de usar muito também, a pessoa tem que ver a realidade dela, se ela usa pouco, se ela usa muito. Além de usar muito o hidratante, que eu sou viciada, eu tomo dois, três banhos por dia. Então, além de usar muito, eu tenho também essa questão, que é o meu trabalho, que eu trago pra vocês, não só aqui no canal. Eu trago também lá no Instagram, né, aqui o canal tá pequeno ainda. Mas no meu Instagram, eu tenho 27 mil e pouco seguidores. Então, eu recebo inúmeras mensagens por dia. Daí, teve um hidratante, não só um, mas alguns. Eu comprei justamente porque me pediram. Daí, testa pra mim o hidratante do La Casa de Papel. Eu nem tinha esse hidratante, gente, eu comprei só pra atender o pedido mesmo da seguidora. Que ela queria saber como que era o cheiro, se combinava, se valia a pena ela comprar ou não, entenderam? Então, é isso, gente, é mais mesmo esse desabafo que eu queria fazer. E um alerta também. Você que só compra o hidratante pra ter mesmo, pra usar, pra hidratar a pele, não precisa ter vários, tá? Então, é isso. Vamos continuar aqui o que interessa. Usei esse hidratante, tô finalizando com ele. A validade dele já tá próxima, então, peguei ele pra, né, secar rapidinho. Ficou perfeito, porque aqui tem um adocicado também equilibrado, gostoso, um cheirinho delicado e, assim, elegante também. Eu sinto esse cheirinho, assim, bem, bem delicado e bem elegante o adocicado dele, tá? E eu usei ele com vários hidratantes, ó, com vários perfumes aqui e deu certo, tá? Vamos passar aqui pra próxima duplinha. Eu usei aqui, gente, esse lançamento, que é o Ecos Tucumã. Eu mostrei aqui no vídeo, até trouxe aqui pra mostrar de novo. Eu comprei alguns hidratantes desse aqui na versão de 400ml, que ganhava o refil, pra aproveitar mesmo a questão do desconto, né, a questão do valor promocional. Mas, no uso mesmo, eu usei esse aqui, que já tá em uso, tá? Não abri aquele ali ainda. Vou esperar eu finalizar com esse. E, assim, a validade dele tá super longa. Deixa eu ver aqui. Eu não sei onde eu vi, mas acho que tá 2027. Agora, eu até me perdi aqui no onde que eu olhei. Eu olhei pra uma escrita. Que ela me perguntou. Ah, tá aqui, ó. 8, toca aí, 8 de 2025. Então, esse hidratante aqui, ó, pode ficar ali guardado até 8 de 2025. Então, não tem pressa, né? Posso usar vários outros na frente. O bom, que eu não ligo de comprar hidratante mesmo, já tendo muitos, porque os hidratantes, principalmente da Natura, vem com uma data, assim, excelente, data longa. Então, dá tempo, tranquilamente, de usar tudo, tá? Esse aqui meu, ele é recente. Deixa eu ver se eu enxergo aqui no claro. Esse aqui tá pra 7 de 2024. E, assim, eu já tô quase finalizando ele, que é a versão de 200ml. Então, eu fiz o uso dessa duplinha aqui. O cheirinho aqui traz um floral cítrico, delicioso, suave, com um toquezinho cremoso. Ele tem aqui também um toque fresco do Rui Barbo, né? É, Kumaru, traz o adocicado, mas, assim, não é aquele doce, 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 o que prevalece aqui. São o toque, as nuances mesmo frescas, cítricas, tá, gente? É delicioso. Gostei muito. Ele tá disponível no site, tá, gente? É lançamento, versão de 75ml, não tem maior, infelizmente. Então, aproveitem lá, que usando o meu cupom da Natura, que é o SETEMBRODAI, vocês ganham 15% adicional. Tem também primeira compra, pra você que nunca comprou, é, no site da Natura. Acesse aí o link que eu deixo pra vocês no box de informação. E coloca primeira compra. Se for no site, vocês ganham 15%. Se for no aplicativo, ganha 20%. Lembrando, se entrar no aplicativo, coloca o meu nome pra aparecer lá, é, que vocês estão no meu espaço, tá? Ou clica pelo link aqui mesmo, que dá pra, é, dá pra instalar também o aplicativo pelo meu link, tá bom? Bom, então, usei aqui essa duplinha. Outra duplinha que eu usei aqui, gente, que também tô apaixonada, inclusive tem resenha dele no canal, nem vou falar muito, que é o Eudora Kiss Me More, lançamento delicioso, pra quem gosta de um toquezinho ali de cereja. Ele traz um acorde licoroso ali de cereja, um toque cremoso. Não vou falar muito, que vocês podem assistir a resenha, mas já adianto, que é um perfume maravilhoso, super confortável, fixou bem na minha pele, então tô apaixonada. O hidratante também é super levinho, aqui tá bem calor, então tá dando pra usar tudo. Muito bom. É, usei aqui também, gente, esse aqui é um clássico, né? Quem não tem, quer ter, e quem tem, ama e quer ter de novo, se acabar. Tá? Gigi de avatim, frutado, gostoso, um floral super opulento, bem marcante, ele tem jasmin, ele tem orquídea, ele tem lírio, delicioso, gente, bem amiscarado, bem ambarado. Ele tem um toquezinho amadeirado aqui, mas é bem leve, é aquele perfume que você vai borrifar duas, três vezes só, e vai exalar pra mais de metro o seu perfume. Vai passar, vai deixar rastro, vai abraçar alguém, vai carimbar a pessoa, perfumão, Gigi de avatim. E não é um perfume tão caro, gente, ele vai na vibe ali do Angel Demon, tá? O importado da Givenchy, maravilhoso, gente, perfumão esse aqui. E usei ele junto com esse perfuminho aqui, mentira, com esse hidratante, perfume não, com esse hidratante, que é o Ylang dourado, gente, combinou demais, demais, demais. Aqui temos um Ylang com adocicado, perfeito, casou super bem. Por isso que eu gosto muito de trazer os ados da semana pra vocês, que às vezes tem combinação que dá tão certo, tão certo, que eu fico feliz de compartilhar com vocês. Vamos lá pro próximo, usei aqui, gente, essa duplinha, deixa eu pegar aqui, que é o Lapiel, como eu mostrei pra vocês no início aqui, o hidratante. O Lapiel, gente, o ambar dourado, ele tem uma fragrância deliciosa, ambarada, tem uma cremosidade, ele tem notas amadeiradas aqui, mas são madeiras, assim, mais delicadas, tá? Não é aquele amadeirado potente. E ele é fresco também, ele traz notas frutadas e nessas frutas, quase certeza, que tem ali algo de morango. Ou não, né, porque no Lys também sentimos aí o cheiro de morango, mas não tem morango, tá? Então, ele lembra um pouco ali a vibe do Lys Sublime, que o Lys Sublime tem o cheirinho ali do morango, mas puxado pro adocicado, não tem aquele amadeirado do Lys tradicional, então eu classifico mais aqui puxado pro Lys Sublime. Ele também lembra OUI 862, né? Lembra também um pouquinho aqui a pegada do Hair. Então, esses perfumes que tem ali uma pegada de morango com toque azedinho, né, um amadeirado ali leve de base, faz lembrar bastante, tá? Eu comprei, inclusive, as outras fragrâncias da linha, não comprei o hidratante, comprei, na verdade, o Splash. São quatro ao todo, né? Tô esperando chegar e trago pra vocês, é, resenha, quando chegar tudo, eu faço tudo junto, tá bom? Então, delicioso, ele não tem um desempenho tão alto assim, mas por ser Body Splash, gente, tá de boas, né? Fixou aí umas quatro horas, quatro horas e meia, quase cinco horas, mais rente a pele, tá? Tá delicioso. O hidratante, gente, fixa super bem. Outra observação que eu queria fazer aqui, que eu esqueci. O spray, segundo a Eudora, ele traz ali algo que hidrata a pele também. Eu não vou lembrar agora, gente, mas eu sei que o spray também, o Splash também, traz algo hidratante ali pra sua pele. Então, você vai borrifar o Splash e ele vai trazer uma ultra hidratação, alguma coisa assim de 24 horas, é, olhem depois lá no site, tá? Mas ele traz essa característica aí, bem bacana, que eu achei. Não observei tanto, assim, se hidratou ou não, porque eu usei junto com o creme, né? Mas testem aí, depois me contem o que vocês acharam. Bom, usei aqui também, gente, um amor da minha vida. Sou apaixonada nesse cheiro, gente. Eu o amo muito. Uso menos do que eu gostaria, porque sempre que eu borrifo ele tá vazando um pouquinho. Um pouquinho, Fantasy Rainbow, e eu usei ele junto com esse hidratante aqui da Jequiti, que é o Aconchego Orquídea e Avelã. Esse aqui, gente, me lembra o cheirinho do Pink Sugar, tá? Aqui, ele traz um toque de algodão doce delicioso. Na saída, ele traz frutas amarelas, né? Tem framboesa, ele tem também limão, e tem um floral também elegante, delicado, que se sobressai aqui na minha pele, é esse cheirinho do algodão doce. Mas é perfeito, gente, eu amo. Tenho que falar mais rápido aqui, senão vai ficar um vídeo longo, né, gente? Deixa eu me apressar. Bom, usei aqui também esse perfume, gente. Eu tô apaixonada no cheiro dele. Eu gostei mais dele dessa última vez que eu usei do que de quando chegou, que eu testei. Florata Red Blossom. Ele traz um toquezinho da maçã, bem cremoso, tem uma saída com pera também, um floral com um leve atalcadinho. Ele é mais fresco, mais usável, sabe? Mais dia a dia. O Florata Red ali é bem mais fechado, mais doce, mais encorpado. Aqui temos uma versão mais fresca, mais leve, mais dia a dia, com um toquezinho frutado, bem evidente. É uma cremosidade, tem ali a madeira de sândalo, bem equilibradinha. É delicioso, gente, esse perfume, tá? Eu usei ele junto com esse hidratante aqui. Quando eu não mostrei hidratante, é porque eu usei com esse, tá? Porque, como eu falei com vocês, eu peguei esse hidratante pra Cristo nessa semana. Bom, usei aqui, gente. Esse tem resenha, inclusive, no canal, que eu não vou falar muito. 46 da Buarques, inspirado no Daisy de Mark Jacobs, floral limpo, elegante, maravilhoso. Eu mostrei ele na resenha. Muito gostoso, gente. Floralzinho leve com adocicado. Aí, usei aqui também esse que é o 51. Também saiu resenha no canal, né? O perfume da Buarques. Chegaram três fragrâncias novas aqui pra me conhecer. E esse aqui foi um dos que eu mais gostei. Maravilhoso, com um toquezinho frutado, que traz um adocicado, mas um floral super elegante. Perfume bem equilibrado. Então, eu quero que vocês assistam também a resenha desse perfuminho 51 da Buarques, que vale super a pena, tá? Ele é inspirado no Tressor, de Lancome. Pensa que delícia, gente. Aí, eu usei ele, essa semana eu usei todos os perfuminhos da Buarques, porque até que o 46 eu já tinha resenhado, né? Foi porque eu quis usar mesmo os outros, eu tava fazendo teste pra gravar resenha pra vocês. Esse outro aqui, eu não gravei resenha ainda, tá? Vai sair resenha dele em breve, que é o 42. E esse outro aqui também vai sair resenha, que é o número 30, tá? Esse aqui, número 42, é um perfume também, gente, maravilhoso, que traz aí um toque verde. Ele é inspirado no Jomalone, esse aqui também é inspirado em um Jomalone. Não vou lembrar o nome agora, gente, que é um nome mais complicadinho, mas eu deixo anotado pra vocês aí, tá? Na tela. Ele traz notas florais, ele traz em evidência aqui a nota do caqui. É bem evidente, então, traz uma pegada mais fresca, tá? Mais dia a dia, mais verão mesmo, é delicioso. Esse outro aqui, ele já traz a Mirra, um perfume mais assim... Ele é fresco, ele é confortável, ele é bem gostoso, é um perfume super elegante. Eu gostei mais desse aqui, né, em segundo lugar, do que esse aqui, que tem o caqui, que tem uma vibe mais fresca, porque geralmente o que me agrada mais são os perfumes assim, mais forte, mais adocicado, né? Esse aqui traz a Mirra, traz um toque amendoado, baunilha, fava tonka, delicioso. Mas tudo bem redondinho, não vai te incomodar, você vai conseguir usar nos dias mais quentes, inclusive, tá? Então, aguardem que vai sair resenha em breve pra vocês, tá? Fixou super bem esses perfumes aqui, então, ó, aprovadíssimos. Bom, gente, eu usei aqui também um lançamento, esse também, eu fiz resenha pra vocês, passem lá, pra dar uma força, né? É, Luna Ilumina, Ilumina, desculpa, Luna Ilumina, trava-língua, que a Natura fez aí. Bom, deixa eu arrumar aqui um pouquinho, peraí. O celular tá só descendo. Esse perfume também, gente, entrou no meu top aí dos preferidos da linha Luna, maravilhoso, ele traz a flor de açafrão, é doce, nada invasivo, equilibrado, marcante, delicioso, tem um toquezinho ali de pimenta rosa pra quem gosta. Enfim, gente, não vou falar muito, porque senão vocês não vão lá ver minha resenha, né? Mas é delicioso, fixa muito. Ai, muito gostoso. E ele lembra um outro perfuminho da linha, da Luna, né, da Natura. Então, quem gosta aí dos perfumes Luna e não comprou esse ainda, pode aí tomar uma direção, se compra ou se não compra, tá? Bom, deixa eu passar pro próximo aqui, que eu usei, delicioso esse aqui também, gente, eu usei ele nas duas semanas, tanto na semana passada quanto nessa semana. Fiji Paradise, Fiji Paradize, Paradise, né, que é a forma correta de falar. Delicioso também, não vou falar muito, porque tem resenha aqui no canal. Fresco, elegante, marcante, especiado, delicioso pra um toquezinho assim, fresco, um toque aquoso, pra quem gosta dessa pegada aí de perfumes nessa vibe aí, aquosa, fresco, praia, sabe? Ele traz tudo isso aí. É um perfume delicioso também, o hidratante dele, gente, eu tô apaixonada, porque ele é bem fresquinho, bem fluido, é, nossa, gostoso demais. Ele deixa um toque delicioso na pele, super hidratada e, assim, não pesa em nada. Então, perfeito pra usar aí nos dias mais quentes, tá? Não vou falar muito dele, gente, como eu falei, eu quero que vocês assistam lá a resenha que eu soltei, tá bom? Então, assistam lá. É, usei aqui também, esse perfuminho aqui, gente, tô apaixonada no cheiro dele, vale a pena demais. Também tem resenha aqui no canal. Perfume potente, marcante, inspirado aí num perfume super caro. Tem também um perfume árabe, parecidíssimo com ele, que é o Puri Blix da We Pink. Fragrância deliciosa, gente, doce, marcante. É, tem um toquezinho ali cítrico, frutado. Ai, gente, ele é maravilhoso, maravilhoso. Não vou falar também não, que eu quero que vocês assistam minha resenha, tá? Gruda também, muito bem. Perfeito, gente, perfeito, perfeito, perfeito. Ele tem uma saída deliciosa. Só falo isso com vocês. Tentem testar, gente. Eu não sei se o We Pink tem como testar. Eu acho que tem quiosque em alguns lugares, né, da We Pink, mas não sei. Podiam vender a amostrinha, né, ou mandar a amostra pra quem compra, pelo menos. Porque vale muito a pena, gente, os perfumes da We Pink. E não é jabá, tá, gente, que eu não tô ganhando nada, não. Perfume eu comprei e tô compartilhando com vocês aqui, que eu gostei demais. Bom, passando pro próximo aqui. Esse aqui, gente, também da We Pink, traz um frescor maravilhoso pros dias quentes. Ele também parece com o importado caro, que é o Dylan Turquoise, maravilhoso, fresco, tá? Aquele perfume pra você usar nos dias quentes, né, sensação refrescante, de pós-banho. Ele tem um toquezinho frutado aí na saída, né, floral maravilhoso, com esse toque cítrico mesmo, fresco na saída. Bem clean pra quem gosta de perfumes, assim, que remetem banho tomado, cabelo molhado, pessoa limpinha, delicioso também, tá? Ele não tem um desempenho tão alto como os outros perfumes da We Pink, mas é a proposta dele, né, gente? Perfumes frescos, cítricos, tendem a fixar um pouco menos, né, é normal, tá? E usei aqui também esse perfuminho aqui. Eu já fiz uma bagunça, já misturei semana retrasada com semana, ó, semana passada com essa semana agora. Usei de novo aqui o Fizz Paradise, né, nessa semana. Eu acho que eu já entrei nessa semana a mostrar os que eu usei nessa semana. Usei aqui, gente, também, deixa eu ver o que eu usei aqui, peraí, 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 peraí. Deixa eu pegar na minha listinha aqui, porque já virou uma bagunça. Tá. Luna Radiante, da Natura, delicioso, gente. É um perfume elegante, um floral. Ele é um chipre, né, na verdade, mas se destaca mais na minha pele, esse toque floral dele. Um floral luminoso, um floral alegre. Ele me lembra um pouco a vibe do Elysée Blanc, tá, gente? Delicioso com essa saída. Tem laranja amarga e mandarina, pimenta rosa. A saída dele é bem assim, bull, sabe? Que é um perfume marcante, potente. Na evolução dele também. Ele tem uma pri prioca, que é bem expressiva aqui na fragrância. Tem algumas notas florais também. É um perfume delicioso, com toquezinho amadeirado, que no final do perfume você vai conseguir sentir esse amadeirado, tá? Tem patioli, tem musgo. Então, é um perfume de presença, tá? Não é um floral luminoso, bobinho, nananã, não, tá? Ele é um perfume floral, né, com esse toquezinho amadeirado, pri prioca, bem marcante. É um perfume que fixa e projeta muito, gente. Os perfumes da Natura, né, são um arraso aí na fixação, projeção, no desempenho. Luna Radiante não é diferente. Maravilhoso. Eu usei aqui também, gente... Deixa eu pegar minha lista aqui. Onde estou, onde estou. Ah, tá, o Luna Radiante eu usei com esse hidratante aqui de novo, tá? E Lange Dourado. Perfeito. Isso aqui com a minha colinha, ó, que eu anoto o que eu usei pra mostrar pra vocês, né? Pra me separar tudo direitinho. É... Eu usei aqui também, gente, esse perfume é simplesmente maravilhoso. Joy Intense. Esse também eu tenho dó de usar. Ai, tá quase acabando. Minha versão é de 30ml. É sempre assim. Quando eu compro versão de 30ml, eu gosto tanto e não paro de usar, não consigo parar de usar. A tampinha dele, ó, tem um imã. O meu Libre é 30ml. Tá quase no fim também. Esse aqui. E os que eu compro maior, não é aquele amor todo como alguns aqui que eu compro na versão menor, infelizmente. Bom, gente, peraí. Deixa eu só conectar aqui o meu carregador. Pronto, baixou aqui a luz. Então, já sei que tá descarregando. Então, usei aqui o Joy Intense da Dior. Fixa muito, gente. Um perfume super elegante. Um floralzão. Ele tem jasmin, tem rosa. Tem um fundinho ali, abaunilhado. Delicioso. Favatonca também, acho que ele tem. Não vou lembrar agora. Bem almiscarado. É um perfume elegante e versátil. Consigo usar ele pra todos os lugares. Quando eu quero sair, assim, pra algum lugar mesmo. Quando é de dia mesmo. Mas eu quero ir bem cheirosa. Com um perfume mais chique, que não vai me abandonar. Eu uso esse também, Joy Intense. Perfeito demais. Bom, gente. Usei aqui. Esse perfume, gente. Que eu usei aqui. Também eu sou apaixonada nele. E já tinha um tempinho que eu não usava. Peguei ele pra usar justamente por conta de um lançamento recente. Eu queria comparar, tudo mais. É gel rich. É, da O Boticário. Ele tem, gente, uma manga. Super evidente. Damasco, né? Pêssego. Notas florais. É um perfume delicioso. Que também tem resenha dele aqui no canal. Então, eu peguei mesmo. Porque eu queria, né? Ver ali, comparado com outro lançamento. Que saiu agora. Que também tem esse toquezinho ali. Que me lembra manga. Me remete manga. Então, eu queria fazer um teste. Acabei pegando ele pra usar durante o dia. Delicioso. Eu usei ele com o hidratante do Free Fire, né? Que é o perfume que eu tô falando aqui. Que eu sinto manga, principalmente no hidratante, né? O Boticário não conta lá que tem a manga, né? Fala ali das frutas, amarelas. E eu consigo sentir, gente, nitidamente nesse Free Fire aqui. Esse toque de manga, principalmente aqui no hidratante, tá? Bom, então vamos aqui colocar ele no meio da baguncinha. Usei aqui, gente, esse perfuminho aqui, delicioso. Patrícia Bravanel Essência. Um perfume bem abaunilhado. Gente, ele é uma delícia. Esses dias eu, sentindo ele na pele, ele tava me lembrando um pouquinho a vibe ali do... Ai, gente, agora fugiu da cabeça. É um importado. Ele é bem abaunilhado. Gostoso demais, gente. Eu sinto ali um toquezinho frutada na saída, né? Delícia. Eu usei ele junto com o De Leite. Esse De Leite, meu, gente, já tá na rapa. Tá pra secar já, né? Já tem um tempo. Então já tá bem na rapinha. Alguns dias eu usei esse sabonete líquido aqui, né? Mais docinho. Usei também durante essa semana. Esse aqui, muito, quase todos os dias, né? Eu nem mostrei comprinhas de farmácia, mas eu acabei comprando esse aqui que o meu tinha terminado já. E eu tô usando bastante, ó. Esse aqui eu sempre uso muito. Usei ele também durante alguns dias na semana. Usei aqui também esse perfuminho. Esse aqui eu fiquei de trazer resenha pra vocês, gente. Mas acabei não trazendo, não lembrei, né? Aí hoje que eu tô separando aqui pra gravar o vídeo, que eu lembrei que eu não trouxe pra vocês ainda. É um perfume delicioso também, gente. Ele lembra um pouco o importado Private Show da Britney, tá? Delicioso também, gente. Ele traz frutas vermelhas, maracujá. Então a saída dele é bem frutadinha. Com um corpo floral super elegante. Tem magnólia, fresia, peônia. Não lembro tudo mais. É delicioso. Um amadeirado cremoso, leve, perfeito. Fixa bem. Então usei ele. Aí usei aqui esse que já tinha um tempinho, que eu não tava lembrando de usar, que chegou, né? Crisca Romance. O Crisca Romance, gente, ele tem um adocicado frutal. Ele é bem docinho. Eu ia falar docinho. Ele é bem docinho, bem gourmand. Pra quem é formiguinha, né? Ele me lembra um pouquinho chocolate, aquela sensação que traz ali o morango com o chocolate, né? Aquela caldinha de morango. E pra combinar, usei ele com o babalo morango, que é um saboritinho caldo. O meu já tá finalizando também, infelizmente. Porque eu gosto muito. E eu usei ele com... Cadê, gente, o hidratante que eu usei ele? Eu não peguei o hidratante que eu usei ele, não. Eu usei ele com o hidratante do babalo aqui também. Morango, tá? Eu acho que eu não vou pegar pra mostrar pra vocês, não. Eu não vou pegar assim, peraí. Pronto, gente, peguei. Pensa que delícia que ficou. Ficou uma delícia. Esse hidratante aqui é uma delícia. Um toquezinho ali de morango pra quem gosta. Então ficou perfeito, né? Tem um cheirinho aqui de babalo morango. Mas o meu olfato, ele me lembra também, assim, da noninho, de morango. Essa pegada, tá? Bom, usei aqui também. Gente, já tinha um tempão que eu não usava esse aqui. E aí eu tava conversando com a minha amiga Dali. Ela me falando que o perfume só de linha, né? O perfume que ela mais gosta. Que é o Coffee Fusion. Me deu vontade de usar. Peguei pra usar a Coffee Fusion, gente. Porque fiquei com vontade demais. O Coffee Fusion é delicioso também, gente. Ele traz ali o DNA dos cofres. Porém, ele traz um adocicado da sobremesa. Aquela sobremesa tiramisu. Eu acho que é esse o nome, né? Ele tem esse toque ali docinho da sobremesa. Perfeito. Mas não é doce, invasivo, enjoativo. Não sei porquê. O Boticário tirou esse perfume delicioso de linha, né? Eu usei ele também junto com esse hidratante aqui. Babalu morango. Bom, deixa eu ver aqui o que mais que eu usei. Gente, acabei passando aqui batido. Eu usei esse aqui no domingo, ó. No domingo. É, no domingo. Então, eu comecei mostrando ali pra vocês o Puriblix. E pulei esse aqui, ó. Um dos meus perfumes favoritos também. Kayak tradicional. Sempre que acaba o meu, eu já pego o outro. Inclusive, eu tô com o outro aqui aberto. Que esse tava lá no sítio do meu sogro, que eu levei pra lá o meu backup. Pra deixar lá. Aqui, ó. Tá usado também. Podem ver que esse aqui tá mais amarelinho. Que é o mais antigo. E esse aqui é o novo, que eu abri e deixei lá. Mas, bem dizer, é a mesma coisa que usado. Aí, essa semana que eu fui lá, eu acabei esquecendo de deixar lá. Eu coloquei na bolsa, junto com as minhas coisas. E voltou pra cá. Mas não tem problema. Usei ele junto com o sabonete líquido. Já tá também finalizando esse sabonete. E o hidratantezinho também já tá menos da metade. Tem a mesma fragrância. Kayak tradicional, acho que todo mundo já conhece, né? Fresco. Um toque cítrico delicioso. Floral. Bem clean mesmo. Eu gosto muito de usar esse perfume. E aí, o que eu quero mostrar pra vocês aqui. Agora. Deixa eu ver onde estamos. Coffee Foods, eu já mostrei. Gente, eu separei uma amostrinha pra mostrar pra vocês aqui. Acabei até sentando em cima dela aqui. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Usei esse aqui também, né? Que tá em testes. Já trouxe resenha pra vocês. Eu sinto nele, sim. Uma manga. É uma manga imaginária da minha cabeça? Não sei. Ai, a tampa não quer abrir. Mas é o que eu sinto. Gente, ele tem também aqui damasco. Bem evidente. Mas na saída me vem muito esse cheiro aí que remete à manga, tá? Não vou falar muito também, porque tem resenha que saiu no canal recentemente. Então, passem lá pra vocês assistirem, tá bom? Delicioso. Principalmente o hidratante, gente. Eu amei. E aí, como eu tava nessa vibe, né? Como eu falei com vocês, eu usei ele senti a manga. Peguei logo o Hit aqui pra senti a manga também. E aí, peguei pra usar esse perfuminho que eu tenho aqui, ó. Eu só tenho, infelizmente, o decante ainda, né? A amostrinha aqui é o Femme de Paco Rabanne. Que é aquele robozinho. Que também, gente, ele sai com uma explosão aqui de manga. Delicioso. Uma manga bem suculenta, docinha, com uma cremosidade deliciosa. Sou apaixonada nesse cheiro, gente. Hum, aí o que eu fiz? Peguei pra usar. Dei algumas borrifadas desse aqui, ó. E dei várias desse aqui, ó. Tava até mais cheinho o decantezinho. Mas eu usei ele bastante, porque me deu vontade mesmo, gente. De ficar com o cheirinho aí dessa manga que eu tava sentindo. Demais, principalmente no hidratante aqui, ó. E eu usei assim também, ó. Com esse hidratante, tá? E vamos agora pro próximo que eu usei. Eu acho que eu acabei. Acabei sim. Minto. Só falta eu mostrar pra vocês agora aqui. Esse aqui acabou que era da semana passada. Eu não mostrei. Porque tá uma confusão aqui na cama, gente. Como eu misturei aqui tudo pra mostrar pra você semana passada com semana de agora. Ó, ficou faltando eu mostrar esse aqui. Capim, limão e hortelã. Hortelã delicioso, gente. Esse hidratante aqui, ele pode colocar na geladeira, tá? Delicioso. Muito bom. Fresquinho. Ele traz esse toque ali do capim-limão. Com o toquezinho do hortelã. Mais moderado o hortelã. Mais aqui é o capim-limão. É delicioso. Eu gosto de usar ele bastante quando tá calor. E o splash é a mesma coisa. Às vezes eu uso hidratante com o capim-limão da L'Occitane também. Que fica perfeito, tá, gente? Ou verbena da Granado. Ele combina muito com vários perfumes. Com essa pegada mais fresca, tá? Então, usei aqui a duplinha na semana passada. Que eu acabei não mostrando pra vocês aqui ainda. E deixa eu ver na bagunça. Que eu acho que agora sim eu já mostrei tudo. É, faltou mostrar pra vocês agora. Esse perfume, gente, eu vou com certeza trazer ele em resenha. Porque vale a pena demais. É um perfume masculino. Acabei não gravando pra vocês comprinhas de Avon que chegou por agora. Comprei vários esmaltes. Comprei batom. E comprei esse perfume aqui. Porque é um lançamento, né? Aí eu falei, vou pegar pra testar. Porque eu vi uma nota de café. E eu falei, sim, café. Em perfume masculino, com certeza eu havia uma bomba de café. Gente, não foi diferente. Que perfume delicioso. Ele tem muito café. Muito café. Eu vou fazer resenha, tá? Porque eu tô testando ele. E assim, eu usei. Não comentei com o meu esposo que se tratava de um perfume masculino ou algo do tipo. Pra ver, né? A percepção dele. E eu não falei nada. Eu só passei. E aí ele me abraçou e falou, nossa, que perfume bom. Eu falei, você gostou? E ele falou que gostou. Eu falei, tá muito amadeirado? Ele falou, não, não tá muito amadeirado, não. Tá amadeirado, mas não muito. Depois eu expliquei a ele qual perfume que era. Que era um perfume masculino. E ele também amou. Gente, um perfume delicioso. Claro que pra quem não gosta de amadeirado, não dá, né? Pra usar. Porque ele tem, sim, presente aqui as notas amadeiradas. Mas o café aqui... Ai, não vou falar mais nada, não. Trago resenha pra vocês, tá bom? Assistam a resenha desse perfume. Tem várias resenhas pra sair, tá, gente? Resenha ali dos perfumes da Boarques. Resenha de outros perfumes. Esse aqui vai sair resenha. E é isso. Agora, pra finalizar, usei aqui. Já tá no fim. Quem acompanha aqui sabe que eu só uso esse Simple Delicate, né? Sabonete íntimo no banho. Simplesmente perfeito. Aí já tá terminando, mas eu tenho vários em estoque. Usei aqui no banho. Esse aqui eu sempre uso no banho, né? Eu deixo assim, ó. Já tá até precisando repor. Que é o Faces. E esse aqui eu usei duas, três vezes na semana. Que é o esfoliante da linha Biscoito ou Bolacha. Cuide-se bem o Boticário. Boticário. Desodorante eu abri esse aqui. Recentemente. Que é o Todo Dia Rolô. Uma cadâmia. Mas esse aqui eu tô finalizando. Deixa eu ver na claridade aqui, ó. Ele tá por aqui, ó. Por aqui já que tava deitadinho assim, ó. Já tô finalizando. Porque eu tenho vários outros aqui também. Pra usar que chegaram recentemente. Ih, deixa eu ver aqui. Olhando pra trás de mim. Ficou alguma coisa? Não ficou nada, não. Então é isso, gente. Os meus usadinhos da semana. Ficou um pouquinho longo. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.